O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou te expulsando, meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu amor Daquele tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ei, 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 ei Incluso... Cuidado! Pois as maras lá fora ainda saem o chão Essa compreensão que na rocha se luta me machucar Na nossa mão você acorda Parigão, faça esse valor E ei, infiel, eu quero ver você chorar Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E aí vai ser a ela que 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 vai